com tristeza no coração, às vezes você não consegue dormir de noite, só fica pensando naquilo, aí dá a hora de dormir, todo mundo olha para o lado, está todo mundo roncando, e você quer dormir também, mas não consegue, aquilo você fica pensando, pensando. Aí no outro dia de manhã, você vai trabalhar, e porque você não dormiu, aí tem dor de cabeça. Você fala, nossa, estou com a dor de cabeça, estou com a dor no estômago, não sei o quê, e vai no médico por causa da dor de cabeça, por causa da dor do estômago, o médico dá o remédio, mas não cura, porque o teu problema não é a cabeça, não é o estômago, é porque você tem os arrependimentos, suas tristezas, que você não consegue se desvencilhar dela. E aí a gente fica com o espírito abatido, a gente passa a ser aquela pessoa para baixo, você vai andando, parece que tem uma nuvem em cima de você, não sei se você conhece pessoas assim, está todo mundo sorrindo, aí chega você, acabou a maior tristeza, porque você só chega só contando desgraça, só coisa ruim, você só consegue ver carniça por onde você vai. Aí acaba sendo uma companhia indesejável, ninguém quer ficar perto de você, está todo mundo conversando, e lá vem um dornelas, vou lavar louça, eu vou pegar o carro, e todo mundo dá o jeito e some e vai embora. Mas, interessante, eu particularmente fico pensando como se deu a subida do Monte Or. A subida do Monte Or, para mim, foi o maior percurso que uma pessoa pode fazer nesse planeta. A subida do Monte Or se deu porque um dia Moisés estava com o povo de Israel, e o povo de Israel tinha sede. E Moisés orou ao Senhor. E, às vezes, a gente lê na Bíblia que esses grandes homens oraram, e Deus curou, Deus ressuscitou, Deus fez um monte de coisa. E a gente acha que sempre era assim na vida deles, mas, se você pegar, ler a Bíblia mais a miúde, você vai ver que, do mesmo modo que Deus nos trata, Deus tratava eles também. Você pensa que Deus agia diferente? Não era. Deus tem algumas coisas que a gente não sabe explicar. Por exemplo, Deus falou para Noé, assim, Noé, faz um barco aí, faz uma arca, está aqui a planta. Quando ficar pronto, meu chapa, vai anunciando, quando você estiver fazendo, que vai chover, porque, quando ficar pronto, vai entrar na arca, vai chover, e vai ser tremendo. Noé construiu a arca, 120 anos, anunciando, vai chover, vai chover, vai chover. Acabou de construir, Deus falou assim, entra na arca, entra na arca, você e tua família. Aí ele entrou, veio um anjo do céu, fechou a arca com betume, diz a Bíblia. E aí passou um dia inteiro, e não veio chuva. Passou o outro dia inteiro, nada de chuva. Terceiro, quarto, quinto dia, nada de chuva. Só depois de sete dias, que veio chover. Por que Deus esperou sete dias? Eu não sei, mas é a maneira que Deus age. Deus falou para Moisés assim, Moisés, lavra duas pedras aí, e traz para mim, que eu vou escrever nele os dez mandamentos. Moisés falou assim, senhor, traz para mim no Monte Sinai. Sim, senhor, senhor. Foi lá, pegou as pedras, lavou, pegou, subiu a montanha, e o Monte Sinai, lá em cima do Monte Sinai, dobrou o joelho, e falou, senhor, está aqui, fiz o que o senhor queria, lavei as duas pedras, pode escrever a mensagem que o senhor quer. e Deus falou assim, está bom, Moisés, ciente. E Moisés ficou. E ficou, e veio a noite, e nada. No outro dia, nada. No outro dia, nada, 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 nada. Só no sétimo dia, que Deus apareceu, para escrever os dez mandamentos. É uma coisa incrível. Então, às vezes, você está pedindo alguma coisa ao senhor, continua pedindo, porque a Bíblia fala, pedi, pedi, dá-se, vos ame. No tempo dele, ele vai te dar, em nome de Jesus. Mas eu fico pensando, muitas das vezes, a gente fala, por causa de Moisés, Moisés chegou com um povo, alguns historiadores dizem que Moisés liderou mais de um milhão de pessoas, mais de um milhão, imagina. Eu fico pensando como deve ter sido isso. Eu sou um desbravador, já liderei algumas pessoas, já liderei cerca de mil e quinhentas pessoas em um acampamento, não é mole, não. Eu já liderei até muito menos de 50 pessoas, que também me deram muito trabalho. Agora, um milhão de pessoas, deve ser algo assim, fora de série. E Moisés, com um milhão de pessoas, teve um problema. faltou água. Você já pensou? Naquele tempo não tinha coca. Hoje você toma coca zero, coca light, fanta, guaraná. E depois escolher, guaraná convenção, guaraná... dólar. E aí, meu sobrinho me falou, um agora novo, eu falei, nossa mãe, esse deve ser de amargar mesmo. Quem tem mais de 40 anos, não pode tomar esse não. Mas, enfim, aí, mas naquele tempo era só água, meu irmão. E aí, cadê a água? Começou a faltar água, a escassear. E a água é um problema sério, a gente não pode ficar sem água. Água é vida, e Moisés, eu fico imaginando agora as pessoas chegando, Moisés, Moisés, eu estou precisando de água, acabou a água, meus filhos lá estão precisando beber água, todo mundo com a boca seca. Não está dando nem para a gente falar. E Moisés falou, não, não, aguenta aí, aguenta aí. Aí Moisés se retirou e foi orar. Senhor Deus, Senhor, estamos na onça aqui, está faltando água, Senhor. E o céu aí, fechado. Deus não falou nada. Aí Moisés veio da oração e encontrou com o pessoal, e aí, cadê a água? Eu falei com Deus, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco ele vai atender a gente. E cadê a água? Nada, meu irmão. Aí Moisés, onde ele ia, encontrava com alguém, Moisés, a água vai chegar aqui, Moisés, o meu filho já está entrando em coma, tem um pessoal que, eles gostam de inventar, aumentar um pouco mais, meu filho está entrando em coma, Moisés, aguenta aí, aguenta aí, Moisés, Moisés, peraí, peraí, voltava cá, Senhor, Senhor, por favor, Senhor, manda água. Cadê Deus? Nada, meu irmão, nada. Eu fico imaginando aqueles, tem uns que se destacam na congregação, eu fico imaginando, quem sabe, o irmão Jorge, de lá da congregação de Moisés, meu irmão, mais impetuoso, ele não se contentava, onde Moisés chegava, ele estava atrás, Moisés, cadê a água? Cadê a água? Moisés, aguenta aí, rapaz, estou orando assim, Moisés, não estou orando não, rapaz, tu tem que trazer água, tu trouxe a gente para esse deserto, eu quero água, Moisés, água, água, o meu filho está morrendo, olha, se o meu filho morrer, por causa de Moisés, eu lembro, mas aguenta aí, aguenta aí, Senhor, Senhor, o Jorge está me perturbando, o Jorge está me perturbando, o filho dele vai morrer, pai, cadê o Senhor? Nada, 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 Moisés levantava, adoração, estava o Jorge, a mão na cintura, como é que é, meu chapo, cadê a água, rapaz, cadê a água? Que responsabilidade, traz a gente aqui para o deserto, e não traz água, eu quero água, Moisés, ô Senhor, aí Moisés aflita, né, meu irmão, Senhor, e nada do Senhor responder, aí no tempo dele, na maior tranquilidade, aí Moisés novamente aflita, Senhor, aí aparece Deus, como se nada tivesse acontecido, e aí Moisés, beleza, o Senhor, que bom que o Senhor está aí, graças a Deus, e aí Deus falou, o que é que houve, rapaz, o que é que está pegando, Senhor, está faltando água aqui, está tudo ruim, o povo está atrás de mim, querem me matar, vão me apedrejar, não, está tranquilo, ninguém te apedreja, não, está comigo, fala o seguinte, sabe aquela pedra que tem lá no meio do acampamento, aí Moisés falou, sim, sei, tu vai chegar para aquela pedra, e vai falar com ela, quero água, e ela vai te dar água, irmãos, é muito legal, às vezes a gente encara as pedras no nosso caminho, como um obstáculo, mas na vida daqueles que creem no Deus do céu, as pedras são bençãos, não existe obstáculo, não existe maldição, naquele que está na mão do Senhor, está na mão do Senhor, tem uma pedra lá enorme, é benção, é benção, irmão, é benção, está trabalhando, alguém está lá te importunando, ele vai virar benção em nome de Jesus, porque você é de Jesus, Deus falou assim, Moisés, aquela pedra não é obstáculo não, aquela pedra é benção, fala com ela, vai botar água dali, meu irmão, Moisés falou, caramba, a solução, a chave, já pensou você devendo, está precisando de um dinheirinho, não tem, o cara está te cobrando, cadê, 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 um dia você recebe uma bolada, tu fala, meu irmão, é agora, é hoje, é hoje, e Moisés falou, se é hoje, é hoje, Moisés levantou da oração, cadê o Jorge, cadê o Jorge, chama o Jorge, chama o Jorge, vem cá, vem cá, tu quer água, me segue, vem comigo, uma chapa, não é água que tu quer, vem comigo, traz teus filhos aí, aí aquela multidão andando atrás dele, chegou de frente para a rocha, até Arão, porque é assim, quando acontece com o nosso irmão, com o nosso amigo, que ele abre o coração para a gente, a gente começa a viver como se a gente fosse, e Arão estava junto com ele, aí quando Moisés chegou diante da rocha, é rocha que vocês querem, é água, é água, é água, é água, é água, meu chapa, aí ao invés de falar com a rocha, diz a Bíblia que Moisés bateu na rocha duas vezes, plá, plá, irmãos, imediatamente, saiu água em abundância da rocha, e é um negócio interessante, porque Deus é maravilhoso, e os filhos para a gente, filho, não faça isso, não faça aquilo, filho, vai por esse caminho, mas a gente deixa de fazer aquilo que Deus manda, que a gente faz, mas ele não deixa de abençoar a gente por causa disso, ele nos ama, a gente faz tudo errado, no dia seguinte o sol está brotando, a chuva está caindo, as árvores estão dando seus frutos, Deus é sensacional, Moisés não fez o que Deus mandou, mas a bênção veio mesmo assim, veio água, e água em abundância, eu fico pensando, como foi essa água, fresquinha, maravilhosa, o pessoal lá bebendo água, e bebe todo mundo, bebe mulher, bebe criança, bebe homem, e traz os animais, e todo mundo, bebendo, eu fico imaginando Moisés com o Jorge, bebe água, eu já bebi, não, bebe mais, bebe mais, bebe, eu falo assim, porque eu acho que, se eu fosse Moisés, eu ia fazer isso com ele, eu já bebi, tu vai beber, agora tu vai beber, todo mundo bebeu, todo mundo feliz, aí agora Deus aparece a Moisés, e aí Moisés, como é foi lá, pô Senhor, foi legal, e Deus falou assim, vem cá, todo mundo bebeu água, bebeu, todo mundo bebeu, e o Jorge, o Jorge, bebeu, Senhor, fiz ele beber uns 10 letras, e Deus falou, é, eu ouvi, mas eu ouvi, achei que tu exagerou um pouquinho, mas tudo bem, mas Deus chega para Moisés, e fala assim, mas, o que houve? Ele falou assim, não, não houve nada não, Senhor, foi legal, todo mundo bebeu água, os animais, todo mundo, eu sei, mas o que houve Moisés? Mas o que, Senhor, o que houve? Porque eu falei para você, falar com a rocha, mas você, ao invés de falar, você bateu na rocha, Moisés, aquela rocha simbolizava o meu filho, Moisés, Moisés botou a mão na cabeça, ele falou, porque você bateu na rocha, e não falou com a rocha, você agora não vai entrar, na canaã terrestre, que eu preparei para o povo, uma tristeza profunda, bateu no coração de Moisés, e Deus ainda foi mais além, não vai entrar você, e não vai entrar Arão, a tristeza tomou conta do coração daqueles homens, não tinha jeito, e agora começaram a conversar, fico imaginando, Moisés e Arão, eu fico achando, pensando que Arão falou assim, Moisés, fala com Deus, ele gosta muito de você, ele está sempre falando, ele fala contigo face a face, dá uma ideia em Deus, Deus vai quebrar, e nós vamos entrar na canaã terrestre, duvido que se tu falar com ele, duvido, duvido, tu falar com ele, aí tu...